Você viaja muito? Muito, graças a Deus. Você gosta de gastar legal na Disney? Hoje em dia, minha alegria de viajar pra Disney é levar quem nunca foi. Porra! Eu! Me leva! Ae, Multishow! Vamos fazer um programa aí! Ae, Multishow! E o Thiago, no programa de hoje, é levando todo o elenco do Portugal Show! Só os pateta! A Multishow podia fazer isso com você mesmo, hein, cara? Não é? Ir passeando, ir pelos parques, caramba! Conta das curiosidades, dos negócios. De coisa boa! Posso até dividir com a Dani Calabresa, se ela quiser. É, claro, porque ela também ama e vai muito, né? É, a gente é psicopata. Cara, o Mickey fala, de novo! Eu já achei, fala, tá de sacanagem! Tá de sacanagem! Não tinha outra opção, não! Não tinha outra coisa, não! Será que pode contar isso? Eu adoro isso, tem um monte de coisa! Tu vai chegar em casa hoje e vai ficar assim, Fernando... Que que foi esse programa, Fernando? Mas não era a Disney Disney, era a Disney de Paris. A Disney de Paris. Fui passar meu aniversário de 34. 34, ano passado. E aí a gente foi pra Disney de Paris e eu já cheguei, fiquei um pouquinho decepcionado porque não é a mesma magia que tem em Orlando e tal, não sei o que. Cara, não é que o cara que tava... Ai, será que eu posso falar isso? Oi, meu Deus! Mas agora... Agora você vai ter que contar, Thiago! Qualquer coisa peça pra cortar na edição. É isso, é isso! E aí a gente tava naquele momento da parada que tem os personagens assim... Uhum! E a gente viu que o Pato Donalds tava dançando muito pra nossa galera aqui, ó! Já achei maravilhoso! Nossa, o Pato Donalds tá muito da gente aqui! Beleza, corta, para, fomos almoçar. Do nada, meu amigo, uma das bichas que anda comigo, falou... Gente, recebi um direct do cara que faz o Pato Donalds que quer pegar. Mentira! Não é maravilhoso? O meu amigo pegou o Pato Donalds! O Donalds! Nossa, mãe! Aplausos pra esse amigo, hein! De qualquer bicha, o Pato Donalds ficou com você! Venezinho, partiu, pensa rápido! 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 Partiu, pensa, rápido! Partiu, pensa, rápido! Oi, moço! Tudo bem? Aqui, ó! Aqui pra você fazer a sua feira. Obrigado! Num musical da sua vida, você escalaria o Ed Gama pra fazer você? Olha... Com certeza. Seu Tiago. Tomate é fruto ou é legume? Tomate é fruto. Putz grila! Toma aqui, ó, limão, não tem nada a ver. Se a feira fosse um musical, seria Melão Rouge ou Mão Mão Mia? Eu gostei. Então? Obrigada. Seu Deus, é prazer. É, eu prefiro... Melão Rouge. Ai, 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 ai.